Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal do Spook, porra Tipo o Gal, alteradão Caralho, bagulho maneiro isso aí Caralho Vem assim, ó Tem que ver, tem que ver Como é que ela fica na onda da bola Que ela se acita, vai dar uma rebolada na ponta Dá uma rebolada na ponta da pica Vai dar uma rebolada na ponta Dá uma rebolada na ponta da ponta da ponta Caralho, bagulho maneiro isso aí Caralho, aí Vai dar uma rebolada na ponta da pica Vai dar uma rebolada na ponta Na rebolada na ponta da pica Pota da ponta da ponta da pica Pota da ponta da ponta da pica Pota da ponta da pica Na rebolada na ponta da pica Vai dar uma rebolada na ponta da pica Vai dar uma rebolada na ponta da pica Pota da ponta da pica Pota da ponta da pica Na rebolada, na ponta da pica, vai tá rebolada na ponta Na rebolada, na ponta da ponta, da ponta, da ponta, da ponta, da pica Se ela tá com tesão, então deixa ela dar Aumenta essa porra aí, caralho Se ela tá com tesão, então deixa ela dar No primeiro encontro A buceta é dela Mas é eu que como A buceta é dela Hoje é eu que como A buceta é dela A buceta é dela Pois é eu que como A buceta é dela Comenta essa porra aí, caralho A buceta é dela Pois é eu que como Na cortezão, então deixa ela dar No primeiro encontro A buceta é dela A buceta é dela Pois é eu que como A buceta é dela Pois é eu que como Da'm rebolada, na ponta, da pica Vai dar rebolada na porta Vai dar rebolada na porta